Fala, galera! Vocês lembram que eu fiz um vídeo aqui no canal comprando minha casa de fezes no Adote Me? Então, galera, hoje eu vou decorar junto com vocês. E eu juntei aqui, ó, muito dinheiro. Eu tenho 10 mil, galera. Eu fiquei juntando muito aqui. Eu acho que eu nunca fiquei com isso tudo de dinheiro, viu? Então, galera, bora lá? Mais dois. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar muito like nesse vídeo e as mais me dá notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal que tem vídeos, ó, super legais. E me sigam nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok. Eu posto coisas super, super legais, galera. Então, me segue lá, hein? E no outro canal do YouTube, Vick Games. Lá tem vídeo todos os dias. E também a gente tá fazendo lives. E, galera, agora eu criei um TikTok de games, vick.games. Me segue lá. Agora sim, bora lá. Ah, galera, vocês querem que eu faça vídeos de Minecraft aqui no canal? Vá lá no meu outro canal, Vick Games, e comenta no último vídeo. Sim ou não? Bom, então vamos começar aqui, hein, galera? Bom, então eu vou colocar aqui minha casa, ó. Que eu tô na minha outra casa, gente. Minha casa normal. Então, deixa eu colocar aqui. Mudar casa. Aqui, casa de festas. Ah, galera, se vocês quiserem ver o vídeo, eu comprando a minha casa de festas, o vídeo vai estar aqui em cima dos cards, hein? Corre lá pra ver depois desse vídeo. Então, aqui, galera... Nossa, essa casa é muito bonita. Então, ó, deixa eu pôr aqui. E, gente, eu não pensei em nada do que eu posso fazer, mais ou menos. Não pensei em nada mesmo. Eu só juntei o dinheiro e vamos ver no que isso vai dar. Vou colocar umas pistas de dança, microfone, câmera. Eu nem sei se tem câmera aqui, mas tudo bem, gente. Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui coisas. Eu vou aqui já na categoria de festas, né? Aqui, ó, pista de dança. Onde pode ser o canto da dança, galera? Eu acho que eu podia fazer lá em cima. O que vocês acham? Aqui, a casa tem dois andares. Aqui, ó. Ah, eu acho que fica legal fazer nesse canto, galera. Deixa eu pôr aqui. Eu nem sei se esse dinheiro que eu juntei vai dar. Eu espero que tenha, né, galera? Espero até que sobre. Eu não sei qual cor eu posso pôr nas paredes. Tem que ser uma cor, assim, bem colorida, né, galera? Vou colocar em toda a nossa cantinha, assim, ó. Pronto, aqui. Aí eu vou pôr só a mesma corredinha aqui e... Pronto. Minha boneca já vai dançar. Já vai inaugurar aqui, ó. Uh, 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 uh. Tem que ser um bem colorido pra parede. Cadê? Eu tô pensando em um. Eu sei que tem um aqui. Aqui, olha. Ah, eu acho que esse fica legal. Fica bem colorido. O que vocês acham? Bom, por enquanto vai ficar esse. Depois, qualquer coisa, eu mexo. Eu vou vender essa janela aqui. Vou colocar uma mesa de DJ. Olha o dinheiro aqui, galera. Vou colocar uma mesa de DJ. Nossa, vai ficar muito legal. Olha isso. Nossa, pra mim já tá pronto. Só porque tem a mesa de DJ. É brincadeira. Tem ainda muita coisa. Ainda tem muito dinheiro pra gente gastar aqui. Então eu vou pôr uma máquina de fumaça. Ah, mas eu acho que eu vou pôr aqui, ó, galera. Meio que empolgadinha assim na mesa de DJ. Que eu acho que vai ficar legal, hein? Não sei. Tô testando, galera. Qualquer coisa eu tiro. Por aqui um rosa. Olha, a rosa fica bem forte, hein? Gostei. Então deixa eu mudar aqui também. Rosa choque. Olha, assim tá legal. Ah, gostei, galera. Tá ficando muito legal. E aqui é onde eu vou fazer festa junto com vocês, hein? Ah, vou pôr essas luzes aqui, galera, ó. Bom, nem sei se ela dá diferença ou não. Mas fica legal, né, galera? Então, pô. Ali vai ficar tipo um burrezinho ali. Mas tudo bem. Porque senão vai ficar um espaço sem. Pronto, ali. Agora... Cadê a... Aqui, olha. Essa... Esse negócio aqui. Mas, gente, como é que eu vou fazer? Porque o negócio vai ficar tipo... Aí vai tá aqui pulando. E do nada vai bater a cabeça do negócio. Não vai dar certo, né? Ah... Já sei. Eu não sei se vai dar certo, né? É de outra história. Mas... Vou tentar fazer um negócio aqui, hein? Galera, consegui bugar aqui a cadeira. E, ó. Já coloquei outra ali. Então eu vou clicar aqui pra sentar. Ignora aquele macaco ali, gente. É porque eu deixei ele tomando banho lá na minha outra casa. Porque aí minha casa sumiu. Ele ficou ali, gente. Tá ali. Tá voando. Bom, então deixa eu colocar aqui. Aí eu vou pegar... Não, eu fiz coisa errada. Eu acho que eu fiz coisa errada, gente. Calma aí. Como é que vai dar certo? Bom, vou tentar pegar esse negócio aqui. Senão eu compro outro e depois eu tiro aquele que ficou ali embaixo, galera. Então eu vou comprar. Eu vou achar mais fácil. Aqui. Pronto, gente. Aí vai passar ali embaixo, entendeu? Vai ficar topo. Galera, eu tive uma ideia super legal pra nossa casa de festas. Mas, ó. Primeiro eu queria mostrar pra vocês que eu coloquei aqui uns balões, ó. Aqui. Coloquei uns balãozinhos. E a luz ficou ali em cima. Aí se eu quiser desligar, eu desligo aqui e ligo. Que aí não fica um negoção grandão aqui, ó. Tipo, você tá pulando e bate a cabeça no negócio. Não fica legal, né, gente? Mas, bom. Deixa eu contar aqui pra vocês a minha grande ideia. Eu vou fazer... Sabe aquelas caixas assim que você entra e tira foto? Eu acho que o nome é foto maluca, algum negócio assim. Então, galera. Eu vou fazer isso aqui. Aí eu vou fazer aqui uma porta. Só que ao invés de ser, tipo, a porta que você abre, eu vou fazer uma cortina neon. Vai ficar muito legal. Bom, vou aproveitar que eu tenho dinheiro pra isso, gente. Porque sai muito caro. Fazer de três cores. O rosa. Aí o roxo e o azul. Aí agora eu vou mudar aqui. Vou pôr um monte de pontinho, galera. Vamos ver? Aqui. Olha isso, gente. Ficou muito legal. E no meu canal de games eu ensinei várias coisas assim pra você decorar a sua casa na Dotme. Então, ó, galera. Vai lá assistir que eu já fiz a parte 1 e a parte 2 ensinando. Só que assim, ficou muito afastado uma da outra. Então eu vou juntar mais. Gente, isso aqui, às vezes eu vou ficar concentrada. Porque o negócio, às vezes, se você fizer errado, aí fica depois difícil pra tirar, entendeu? Aí eu vou estar meio concentrada aqui. Galera, agora eu fiz o espaço da foto maluca. Assim, por enquanto foi o meu lugar preferido, hein? Olha isso. Ficou muito legal. Ó. Aí aqui escrito foto maluca. Aí aqui tem a moça, né? Porque senão todo mundo entrar junto. Aí fica tipo... É, mas calma aí. Que não é... Não é pra ter virado assim. A gente posta pros outros, né? Agora sim, ó. Aí tem aqui a moça. Ei, pode entrar. Aí eu vou lá. Entro, ó. Entrei. E temos o espaço aqui, ó. Aí eu posso tirar foto aqui cantando. Posso tirar uma foto sentada, ó. Aí ficou muito legal essa parte, gente. Eu acho que aqui em cima eu posso colocar umas mesas, né? Tem que pôr mesa aí pro pessoal sentar e comer. Então eu vou pôr umas mesas. Hum, cadê aqui? Ah, aqui, loja de donuts. Acho que não. Fada. Também não. Pirata. Também não. Vou procurar umas mesas aqui e já volto. Galera, eu fiz umas coisas aqui em cima. E assim, ficou muito, muito, muito legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Primeira coisa. Eu expandi aqui, né? O lugar de festa, ó. A pista de dança. E também coloquei a pista de dança nas paredes pra ficar colorido. A mesa de DJ. Eu tirei daqui e coloquei mais pro meio. E coloquei também, gente, esse... Esse negocinho aqui, como é que chama? E deu branco, mas tudo bem. Isso aqui, ó. E aqui, galera, no lugar de foto, vocês devem estar pensando assim, Mas vi que você mudou. É porque, gente, eu só coloquei essa arara aqui de roupa. Que é tipo assim, ó. Vou pegar um acessório e vou lá tirar foto, entendeu? Porque no jogo não tem acessório mesmo. Tipo, pulmas, essas coisas assim. Óculos, não tem. Então eu tive que fazer, assim, só com arara de roupa mesmo. Aqui em cima tá pronto. E agora eu vou pro andar de baixo. Aqui, galera, ó. Entrando nessa porta tem esse... Ih, meu Deus, gente. Olha isso. Meu Deus, eu tenho que ajeitar isso. Tá, tudo bem. Depois eu ajeito, né? Aí quando a gente entra, galera, tem essas portas aqui. Que é a que eu pensei em ser o banheiro. Aqui ser... Meu Deus, gente. Olha aqui. Meu Deus. Bom, mas aqui continua sendo a cozinha. E aqui o berçário. Então eu só vou ajeitar esse negócio aqui, né, galera? Senão não vai ficar legal. Aí depois eu vou fazer aqui a cozinha. A cozinha eu não vou mexer muito porque vai ser geladeira. Eu já tenho aqui as coisas, né? Então eu vou pôr mesmo donut, pizza, essas coisas assim que tem no jogo. Então, vamos lá. Bom, gente. Consegui ajeitar aqui, ó. Eu tirei daqui, daqui. E também daqui, galera. Já tirei de tudo. Agora tá certinho. A próxima coisa que eu vou fazer vai ser aqui, ó. O banheiro, galera. Então eu vou tirar essas camas aqui, né? Bom, papel de parede eu vou colocar... Acho que eu vou colocar esse aqui, galera. Bom, eu vou pegar essas coisas aqui do banheiro que eu não vou precisar comprar. Tem que economizar, né, gente? Ó, vou colocar a privada aqui. Aí eu coloco a pia e o chuveiro. Pronto, assim. Aí aqui vai ficar a pia, galera. Aqui, pintar de cinza. Que aí vai ficar, tipo, aqui cinza e ali em cima branco. Vou pegar um balcão e vou pôr ali, ó. Pra completar. Pronto. E vou pôr só um espelho, né, gente? Eu vou pôr esse aqui, ó. Que eu acho muito bonito esse espelho. Fica muito bonito. Galera, eu terminei a casa de festas e, assim, eu achei que ficou muito, muito, muito legal. Eu adorei. E, assim, vou fazer várias festas, hein? Eu vou andar um pouquinho aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Mas eu vou fazer o tour mostrando cada detalhe. Lá no meu canal de games, Vick Games. Então, ó. Depois desse vídeo, vai lá ver. E aproveita e se inscreve, hein? Ó, então. Aqui temos a recepção. Não vou falar muito, gente. Ó, vou andar e vocês vão vendo aí um pouquinho. Aqui o banheiro que vocês viram fazendo. Aqui. Sério, a parte... Essa parte aqui ficou muito fofinha. Mas, gente, agora eu vou pra parte de cima. E, sério, a parte de cima ficou bem, tipo, cheguei. Olha isso. Mas eu adorei. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar muito like nesse vídeo. As gostam da notificação. Para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. E me sigam nas minhas redes sociais. Meu Instagram e meu TikTok. Me segue lá. E, galera, agora eu criei um TikTok de games. Vick.games. Me segue lá. E no meu outro canal no YouTube. VickGames. Aproveita e se inscreve lá, galera. Um beijo e tchau, galera. E aí Vick.games. E aí Tchau, tchau.